Olá Novo Infantil! Que bom que estamos de volta para mais um domingo! Eu sou o Tio David E eu sou a Tia Rebeca E agora vai começar a hora da... Música! Os meninos já sabem, vão seguir os passos do Tio David E as meninas vão seguir todos os passos da Tia Rebeca Então fique de pé e vamos dançar! Com muita alegria! Música! 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 Arca de Noé Tinha elefante? Tinha! Tinha macaco? Tinha! Tinha ovelhinha? Tinha e muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Deus guardou os animais De dois a dois velhos casais Vai entrar na casa Vai entrar na casa Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Tinha elefante? Tinha! Tinha cachorrinho? Tinha! Tinha vaca? Tinha! Tinha cabalinho? Tinha! E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Deus guardou os animais De dois a dois velhos casais Vai entrar na casa Vai entrar na casa Bichos grandes e pequenos Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Tinha pato? Tinha! Tinha galinha? Tinha! Tinha patarinho? Tinha! Tinha porco? Tinha! E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé E não sente ainda o nome infantil Porque nós vamos continuar dançando com muita alegria No sexto dia da criação Deus fez o homem e fez o Adão Agora vamos procurar Cada detalhe do grande Adão Cadê o ombro? Tá aqui! Cadê o nariz? Tá aqui! Cadê o joelho? Tá aqui! E o cotovelo? Também tá aqui! Cadê a mão? Tá aqui! Cadê o pé? Tá aqui! Cadê a orelha? Tá aqui! E a cabeça? Tá aqui! No sexto dia da criação Deus fez o homem e fez o Adão Agora vamos procurar Cada detalhe do grande Adão Cadê o queixo? Tá aqui! Cadê o umbigo? Tá aqui! Cadê a festa? Tá aqui! Cadê a perna? Tá aqui! Cadê o olho? Tá aqui! Cadê o braço? Tá aqui! Cadê a barriga? Tá aqui! E a panturrilha? É! Também tá aqui! Assim também Deus nos criou Com muita arte modelou Cada detalhe planejou Desde o princípio nos amou E vocês estão dançando muito bem Novo Infantil Mas agora vocês podem se sentar Porque nós vamos começar o nosso quadro do É legal e não é legal Novo Infantil E o nome da nossa brincadeira de hoje é Quebra-cabeças Os tios vão ter que pegar uma parte do nosso quebra-cabeça Que está aqui na nossa piscina de bolinhas Vão ter que vir aqui até o quadro E montar o nosso quebra-cabeça Lembrando que o tio que terminar primeiro Vence e vai começar o nosso É legal e não é legal Então preparem aí a sua torcida em casa No 3 a gente vai começar, né tio? É isso mesmo! É 1, é 2, é 3 e já! E a tia Rebeca venceu o Novo Infantil E ela vai mostrar a nossa primeira placa Novo Infantil Que imagem legal! Essa criança, ela está organizando seus brinquedos Depois que ela terminou de brincar E está ajudando seu responsável a arrumar o seu quarto E quando você ajuda o seu responsável Isso é legal ou não é legal? É legal! Isso mesmo! E é muito legal quando você deixa tudo organizado Depois que você termina de brincar Porque assim você ajuda seus responsáveis em casa E consegue organizar todas as coisas E agora o tio David vai mostrar a nossa segunda placa Olha só Novo Infantil Ih, olha só essa criança Ela terminou de brincar E não quer organizar os seus brinquedos Ela deixou tudo bagunçado E Novo Infantil Não ajudar em casa com o seu responsável Isso é legal ou não é legal? Não é legal! É isso mesmo! Não é nada legal deixar tudo bagunçado Porque assim mostra que você é uma criança bagunceira E que não cuida das coisas que Deus lhe deu Novo Infantil Agora que você aprendeu Que deve sempre ajudar em casa Guardando seus brinquedos Fique de pé Que nós vamos cantar mais uma música Eu sei que Deus criou O mundo esses dias Com sua voz tudo se formou Jesus falou e então Tudo apareceu Foi assim que Ele o mundo criou Eu sei que Deus criou O mundo esses dias Com sua voz tudo se formou Jesus falou e então Tudo apareceu Foi assim que Ele o mundo criou O dia e a noite Os rios, o sol e o mar Estrelas e planetas O céu azul e o ar O primeiro, o segundo e o terceiro dia O quarto, o quinto e então o sexto dia Eu sei que Deus criou O mundo esses dias Com sua voz tudo se formou Jesus falou e então Tudo apareceu Foi assim que Ele o mundo criou Eu sei que Deus criou O mundo esses dias Com sua voz tudo se formou Jesus falou e então Tudo apareceu Foi assim que Ele o mundo criou Fez flores e florestas Fez peixes e animais Girafas muito enormes Girafas muito enormes Tipo, tipos e patais Primeiro, segundo e o terceiro dia O quarto, o quinto e então o sexto dia Eu sei que Deus criou O mundo esses dias Com sua voz tudo se formou Jesus falou e então Tudo apareceu Foi assim que Ele o mundo criou Eu sei que Deus criou O mundo esses dias Com sua voz tudo se formou Jesus falou e então Tudo apareceu Foi assim que Ele o mundo criou E quando terminou E quando terminou Olhou muito bem Tudo era muito bom Jesus ficou feliz Por tudo que fez E os anjos cantaram amém E os anjos cantaram amém E os anjos cantaram amém Amém! Muito bem, 9 infantil Você pode sentar Porque nós vamos de mais um É legal e não é legal 9 infantil E o nome da nossa segunda brincadeira é Corrida com canudos Os tios vão ter que soprar aqui a nossa bola com os canudos Soprar bem forte Até chegar lá do outro lado Lembrando que se a bola sair para o lado Ele vai ter que voltar E recomeçar tudo de novo Você está pronta, Tia Rebeca? Eu estou pronta, tio Então no 3 a gente vai começar É 1 É 2 É 3 E já! E o tio ganhou a nossa corrida de canudos Então ele vai começar com a nossa placa do É legal e não é legal Olha só o nome infantil Essa criança, depois que terminou de meditar Ela memorizou o seu versículo E nome infantil Isso é legal ou não é legal? É legal! Muito bem, nome infantil É muito legal quando você memoriza todo o seu versículo da semana Porque assim você guarda a palavra de Deus na sua mente E lembra que deve obedecer E agora a Tia Rebeca vai mostrar a nossa segunda placa Que imagem triste, nome infantil Essa criança Não quer memorizar os seus versículos E quando você não memoriza os seus versículos, nome infantil Isso é legal ou não é legal? Não é legal! E isso mesmo não é nada legal E sabe por que não é legal? Porque quando você não memoriza os seus versículos Você não guarda a palavra de Deus na sua mente Não consegue lembrar como deve obedecer E também não vai conseguir gravar o vídeo para mandar para o seu professor É isso mesmo, a Tia Rebeca Então lembre sempre que você deve memorizar os versículos Porque é muito importante guardar a palavra de Deus no seu coração Nove infantil, agora que vocês aprenderam que é muito importante guardar a palavra de Deus no seu coração Fique de pé que nós vamos cantar mais uma música com muita alegria Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom Agora a gente vai ver 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 É muito bom Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom para mim Deus é tão bom 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 É tão bom para mim É tão bom para mim É tão bom para mim Muito bem, Nove infantil Você pode sentar Porque chegou o momento de falar com Deus através da oração Então feche seus olhos E repito o que eu falar Senhor Senhor Obrigado Obrigado Por ter deixado a tua palavra Por ter deixado a tua palavra Para me ensinar Para me ensinar A como viver nesse mundo A como viver nesse mundo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Nove infantil foi muito bom Esperamos você no próximo domingo Mas não saia daí Porque agora vai começar a história Bíblica Olá Nove infantil Eu me chamo Tio Tamásio E agora chegou aquele momento super especial Que vocês já conhecem Que é a história bíblica Mas antes Vocês já sabem que aqui Nós temos as nossas três regras E quem é que sabe qual é a primeira Isso mesmo É sentar educadamente Isso mesmo Você vai pegar a sua cadeira Ou então a sua poltrona Ou no seu próprio estufado E senta da forma correta Como vocês já aprenderam E a nossa segunda regra Qual é Isso mesmo Prestar atenção Nove infantil Então abra bem esse olho E olha aqui para a tela Do seu computador Ou da sua TV Perfeito Vamos para a nossa terceira regra Qual é Muito bem Essa mesmo Que é Fazer silêncio Nove infantil E vocês já aprenderam Que fazer silêncio Não é só com a boca Mas também com o seu corpo Então Se alguém aí na sua casa Abrir a porta Não olhe Presta atenção aqui para nós E silêncio total Correto? Muito bem Nove infantil Já que agora Vocês já aprenderam Quais são as nossas regras Nós vamos para a nossa história Mas antes O tio Tamasso Tem uma surpresa para vocês Espera aí que eu vou pegar Nove infantil Olha só Que eu trouxe aqui Para vocês hoje O que é isso aqui? Isso mesmo É um baú E no baú O que é que a gente guarda? Sempre tesouros Joias Não é isso? E hoje Olha só O que é que eu trouxe Deixa eu abrir aqui para vocês Olha só Uau Nove infantil É uma medalha E essa medalha Eu ganhei Porque eu fiz algo Muito especial E hoje Nessa história Você vai aprender Também de um homem Que fez algo Formidável Combinado? Então Vamos lá E olha só Nove infantil Vocês já aprenderam Que todas as histórias Que são contadas Aqui no Nove infantil São exclusivamente tirados Desse livro Que é a Bíblia E a Bíblia É 100% verdade Não é isso mesmo? Muito bem Nove infantil Agora Nós vamos para a nossa história Vocês lembram Que na semana passada A gente estudou Sobre um homem Que foi preso injustamente Quem era esse homem? Vocês lembram? Muito bem Era José José Nove infantil Ele foi preso Porque a mulher De Potifar Mentiu Falando que o José Queria namorar com ela E queria agarrá-la Mas vocês sabem Que isso era mentira José ele era obediente ao Senhor E sabia que não podia namorar Com mulher casada Não é mesmo? Mas sempre Deus estava com José Nove infantil Olha só o que aconteceu Deus começou a abençoar A vida de José Passou-se um tempo O grande faraó O homem mais importante do Egito Estava muito chateado E olha só Ele mandou prender dois homens E o primeiro Era o copeiro Isso mesmo O copeiro E vocês sabem O que o copeiro fazia? Ele servia a bebida Ao rei Ao faraó E ele foi preso Na mesma prisão Que o José estava Aqui Mas também Outro homem Foi preso Novo infantil Vocês lembram quem era? Isso Era o padeiro E vocês lembram O que o padeiro fazia? Isso mesmo O padeiro Ele preparava A comida do grande rei Ou o faraó Ele também foi preso Novo infantil Vocês lembram Que o carcereiro O homem que cuidava Dessa prisão Ele começou a gostar Do serviço De José Porque José Fazia as coisas Perfeitamente E o José Começou a cuidar Da prisão Ele alimentava Os presos Ele levava A comida Lá para os presos Deus começou A fazer mudanças Na vida de José Mas certo dia Olha só O copeiro E o padeiro Eles tiveram Um sonho E sabe o que aconteceu? Eles acordaram Muito assustados Porque eles não Sabiam o significado Daquele sonho Mas o Senhor Revelou para José Então José Percebeu Que eles estavam Preocupados E perguntou O que eles tinham E os dois Contaram o sonho Para ele Então José Falou para o copeiro Disse copeiro Daqui a três dias Você será solto Uau Novo infantil Imagina só O padeiro Que estava ouvindo isso Deve ter ficado Muito alegre Não é mesmo? Mas olha só O que aconteceu Com o padeiro O padeiro Então contou O sonho Para José E José Respondeu Padeiro Você também Será solto Mas você Será solto Para a morte Nossa Novo infantil Que tristeza E assim Aconteceu Passou o tempo E da forma Que Deus Tinha revelado Para José Aconteceu Novo infantil O padeiro Foi solto E voltou Ao palácio Ele foi servir O grande faraó Já o padeiro Ele foi solto Mas foi solto Para a morte Novo infantil Olha só Essa história Passou-se um tempo O nosso grande homem O homem mais importante Do Egito O grande faraó Ele teve um sonho Isso O mesmo sonho Também Que lembra O copeiro E o padeiro Teve Mas novo infantil O sonho do faraó Era muito estranho Ele sonhou Que ele estava Na beira do rio Nilo E de repente Olha o que aconteceu Deixa eu mostrar Aqui para vocês Olha o sonho Do grande faraó Ele sonhou Isso aqui Ele sonhou Com sete vacas Gordas Lindas Perfeitas Mas de repente Saíam sete vacas Magras Feias E elas engoliam As sete vacas Gordas Então ele acordou Mas novamente Ele voltou A dormir E ele teve Um segundo sonho Olha só O que foi O segundo sonho Também muito estranho Ele sonhou Ele sonhou Com sete espigas De triga Cheios Bonitas Mas o que que acontecia Vinha sete espigas Muitos Feias E engoliam As sete espigas Gordas Uau novo infantil Que sonho Estranho O grande faraó Acordou Muito preocupado Com aquela situação Então sabe o que que ele fez Imediatamente Ele chamou Todos os sábios Todos os homens Mais inteligentes Do Egito Para tentar Descobrir aquele sonho Mas sabe o que aconteceu Ninguém novo infantil Ninguém sabia O que que aquele sonho Queria falar Mas aí Aconteceu algo Muito especial Vocês lembram Do copeiro O copeiro Antes de ele ser solto O nosso amigo Aqui José Tinha falado Para ele Para ele não esquecer Dele Que ele queria sair Dessa prisão Porque ele foi preso Injustamente Mas sabe o que aconteceu O copeiro Novo infantil Esqueceu Do que o José Tinha falado O José Estava preso Já dois anos Mas o Senhor Estava no controle Olha o que aconteceu O copeiro Então Ele chegou Ouviu A história Que o Faraó Estava falando Ninguém conseguia Descobrir O que que era Aquele sonho E ele lembrou Ele correu E disse Meu Senhor Meu Senhor Eu sei Quem pode Revelar o sonho É o José Ele está preso O Senhor Lembra de mim Quando o Senhor Mandou me prender Eu e o padeiro Eu contei O meu sonho A ele E ele contou E aconteceu Exatamente Como ele tinha dito Então Novo infantil O grande faraó Pegou E disse Mande Chamar o José E imediatamente O José Saiu da prisão E foi Até o grande faraó Quando José Chegou lá Novo infantil Olha só O faraó Contou o sonho Para José E José Com a sabedoria Que Deus tinha dado Para ele Deus tinha revelado Para ele No sonho E ele E ele Disse Meu Senhor Os dois sonhos São a mesma coisa Será sete anos De muita fartura No Egito Mas também Senhor Será sete anos De muita fome Não só no Egito Mas no mundo inteiro Sabe o que aconteceu? José pegou E falou Ao grande faraó Que ele deveria escolher Um homem muito sábio Para que juntasse As comidas Nesse tempo De fartura Enquanto não chegasse Esse momento De muita fome No mundo novo infantil Então O faraó Ficou tão feliz Com aquilo Que José Tinha dito Que ele percebeu Que não tinha Ninguém mais inteligente Mais sábio Que José E uma mudança Começou a acontecer Na vida do José José Que era Um homem Preso Que estava lá injustamente O grande faraó Agora Estava tornando José Um homem Grande Poderoso Um governador Governador Novo infantil Ele só estava Abaixo do grande faraó Todas as pessoas Agora Tinha que obedecer Também José Que legal Não é? Então José Começou a trabalhar Aqueles sete anos De muita fartura Ele chamou Os seus ajudantes E eles começaram A juntar Muitas comidas Naqueles sete anos De fartura Olha Eles juntavam Colocavam em saco Os trigo E nesse momento Também Deus começou A abençoar Muito José Foi aí Que José Conheceu Uma linda mulher Essa era a esposa De José José casou-se José também Foi abençoado Com dois filhos E o primeiro Era Manassés E o segundo Efraim E essa Era a família De José Novo infantil O que estava bom Começou a ficar A ficar ruim Lembra Que ia ter Sete anos Também De muita fome No Egito E assim Aconteceu Começou a ter Muita fome No mundo Ninguém Tinha mais Comida Mas as pessoas Sabiam Que só onde Tinha comida Era no Grande Egito As pessoas Viam de todo mundo Comprar comida No único lugar Que tinha Que era o Egito Porque Deus Deu sabedoria Para José E José Tinha juntado Muita comida Então Novo infantil Vocês sabem Que para comprar algo Tem que ter moeda E essas pessoas Levavam a moeda Elas entregavam Para José E José Dava alimentos Para elas E assim Aconteceu Mas olha só A fome Também chegou Em um certo lugar Vocês lembram Aqui É Canaã A cidade De onde José Veio E lá em Canaã Olha quem estava Jacó O pai De José Também estava O Benjamim O seu irmão E olha só Vocês lembram desse? Os outros Dez irmãos De José Isso mesmo Aqueles irmãos Que jogaram José dentro do poço Que venderam José Como escravo Lá para o Egito E sabe o que aconteceu? Eles também Estavam sem comida Então o pai dele O Jacó disse Meus filhos Vocês precisam Ir até o Egito Comprar comida Então Imediatamente Eles obedeceram Mas sabe o que aconteceu? Os dez irmãos Foram sozinhos Bejamim Bejamim Ficou com o seu pai Porque Jacó Estava com medo Que acontecesse algo Com ele Como aconteceu Com José Então Os dez irmãos Foram até o Egito Procura de comida E quando eles chegaram Na frente de José Olha só o que aconteceu Eles se curvaram Para José Eles Não reconheceram José Mas José Reconheceu E vem cá Nove ventil Será que o José Agora Vingou-se dele? Ou será que José Perdoou? E é essa lição Que eu quero falar Hoje para vocês Vamos falar a lição Com o tio Tamasso Assim ó Se Deus me perdoa Devo perdoar As pessoas Isso mesmo Mas vamos lá Será que José Vingou-se dos seus irmãos? Não Ele pegou Os irmãos dele Deram novamente Dinheiro para ele E ele Olha só Passou comida Para os seus irmãos E eles voltaram Com a comida Lá para Canaã Junto com o seu pai Mas aquela comida Acabou Novo infantil Porque o tempo Foi passando E eles tiveram Que novamente Voltar Até o Egito E assim aconteceu Eles foram Novamente E olha só O que aconteceu Nesse momento José Ele pegou E acusou Aqueles homens De espiões E ele disse Não Meu senhor Meu senhor Os teus servos Não são espiões Nós somos De uma família De doze filhos Do mesmo pai Sendo que O mais novo Que estava falando Só De Benjamin Está com nosso pai E o outro Já morreu Mas aí José Disse assim Eu acho melhor Vocês voltarem Para a terra De vocês E trazer o irmão De vocês E assim Eles fizeram Novo infantil Eles voltaram Para Canaã E foram Pegar Benjamin E Benjamin Foi com eles Também Lá para o Egito E quando Chegou Novo infantil José Não aguentava Mais Aquela emoção De ver Os seus irmãos Ali Ele não Aguentou Novo infantil Começou A chorar Pediu Que todos Que estavam Ali no templo Saíssem E ele Começou A falar Disse Meus irmãos Eu sou José O José Aqueles que Vocês venderam Como escravo Que me jogou No poço Ele perguntou Pelo seu pai Também O Jacó Se estava Vivo E os irmãos Novo infantil Deles Não sabiam O que falar Porque eles estavam Assustados Não estavam Acreditando Que ali era José E José Novo infantil Ele perdoou Seus irmãos E eles Abraçaram-se José Mandou Chamar O seu pai Jacó Ele também Foi Para o Egito E abraçou E eles começaram A chorar Com muita alegria Novo infantil Perdoar É legal E isso Agrada o coração De Deus Se um dia Alguém fizer Um mal Para você Conte Para os seus pais Para os seus professores Conte Para Deus Também E eles Vão resolver Para você O seu pai E Deus Também Combinado Novo infantil Aquela alegria Estava tão grande Que olha só Até o faraó Ele ouviu Aquilo E sabe o que Que o faraó Fez Ele deu Uma cidade Inteira Para a família De José Isso mesmo E eles Começaram A viver Naquela cidade Jacó Ficou velhinho E morreu Com 147 anos E o José Também Só que ele morreu Com 111 anos Novo infantil Essa foi a nossa História de hoje Mas não se esqueça Perdoar É bom E alegra O coração de Deus Vamos orar com o tio Tamás Repita comigo Querido Deus Me ajude A sempre perdoar As pessoas Amém É isso aí Novo infantil E essa foi a nossa história Espero vocês No próximo domingo Tchau